uma postura que age de forma correta, mas inevitável não perguntar também e não querer saber de alguma forma de o nome que foi o nome do dia hoje, que foi muito especulado e que é o que os torcedores estão mais perguntando aqui. Felipe Viseu, o que é que há entre Felipe Viseu e Ceará? Eu sei que foi um jogador que já teve até mais para trás, no passado, uma situação aí de alguma conversa, mas como é que está essa situação hoje em relação ao Felipe Viseu? Felipe é um excelente jogador, todo mundo sabe, um jogador que foi formado no Flamengo, tem toda uma base, foi vendido por 6 milhões de euros na época para a Udinese, teve uma passagem pelo Grêmio, acabou voltando para o futebol russo, então é um jogador que hoje pertence à Udinese, a Udinese ela ainda está se reapresentando agora, então tem um treinador novo que está avaliando o plantel, então é um jogador que com certeza cairia bem 80% das equipes do Brasil, mas é um jogador hoje que pertence à Udinese, é um jogador que tem uma negociação muito difícil, então essa é a situação do Felipe. O que é que faltaria para o Felipe ser jogador do Ceará ou para ter alguma coisa mais concreta, considerando claro que ele está na Udinese, que ele está lá no muito vinculado, não é um jogador que está livre no mercado, que está aí dando bobeira, mas o que é que seria um empecilho assim, o que é que dificultaria? Cara, é um jogador que eu te falei, acho que a Udinese ainda está avaliando o seu plantel, não sabe com quais os jogadores vão contar, para depois, se caso a Udinese for liberado, poder entrar em contato e tentar fazer uma situação de convencimento do jogador, tem todo esse processo que caminha, hoje é um jogador da Udinese, que hoje a Udinese conta com ele, então essa é a situação do Felipe Viseu. A preço de hoje, não há nenhum acerto entre Ceará e Felipe Viseu? Não, não há nenhum acerto. Mas já houve conversas antes, né? Não.